e aí pessoal tudo bem bom hoje estou trazendo aqui super mario land 2 que é mais um pedido do meu primo que é fissurado em super mario land de game boy clássico vamos fazer um game play não se esqueça da hashtag gameplay e seu jogo desejado para que eu possa usar o game play que você pedir beleza e na descrição vai estar os jogos que você pode pedir a primeira fase olha que filha agora sim bloco também maior e os bichos também tão bem maior nossa mas é muito legalzinho também é de 91 se não me engano descer para cá as animações muito melhor do que no primeiro é bem mais com lezinho primeiro na minha opinião esperar o bichinho vim aí e continuando pra cá opa bichinho voa tomar cuidado com esses bichinhos senão já sabe né é interessante como essas florzinha não ataca você fica em cima do desses cana aqui é uma curiosidade interessante né vai que tem alguma florzinha de fogo aqui a musiquinha bem interessante também se não me engane assim ó é assim mesmo faz o rodopio acho que é um pouquinho mais aqui aí quanto mais moeda melhor foi bom pra poder fazer né agora tô usando analógico poder é julgar o supermario len e agora tem que subir bater no sino esse é o que eu sou mais acostumado do que é o que é que é isso é o seu nome acho que para cá que o próximo parte de não me engano é pra cá a mario zone ele pode voar agora e pular bem mais alto só que não tá com a florzinha o pulo melhorou só que eu fiquei sem aqui vale mais a pena pular alto do que tirar agora tá muito melhor acho legal essa animação dessas engrenagens e perdi o power-up quase que eu caí no lugar errado apareceu outro ali é normal vai pra lá quase que eu caí no lugar errado de novo eu não tô conseguindo cair certinho vou pro lado aqui já agora complicou vou por aqui mesmo fazer o que quem não tem como caça com gato como dizem né e aí foi oba ae ae aí foi o que é isso que ae Esperar essa serra aqui passar Que coisa rápida Espera aí Tá quase acabando o tempo Melhor eu ir logo Essa Mario zona é difícil Bom, não vou falar difícil Porque daí fica meio Como se fosse impossível Digamos assim Opa Se eu vim pulando aqui Tem outro caminho por aqui Eu acho que tem Duro que eu tenho que passar tudo isso de novo Bom Não adeus Não vou alcançar Deixa pra lá Demorei tanto né Só fazer uma fasezinha Mas né Por hoje é só Espero que tenham gostado Faça um aí que tá mostrando pra fazer né Como eu sempre digo Não se esquece da hashtag Gameplay E seu jogo desejado Para que eu possa fazer o gameplay que você pedir Na descrição vai estar uma lista dos consoles Que você pode pedir E automaticamente né Nos consoles Você vai criar algum joguinho específico né Então Falou E Tchau Tchau